Estamos ao vivo gente? Eu acho que sim. Então olá pessoal, bem vindos a essa live surpresa aqui no meio da semana, é o único livro que eu posso desenhar, é o único momento que eu encontrei para desenhar, eu acho que é legal desenhar com vocês, sempre fica divertido, sempre positivo, deixa eu botar aqui no celular para poder acompanhar comentários, e a gente começa, deixa eu botar aqui, vou entrando aí gente, sejam bem vindos, sejam bem vindos, pronto, até porque eu queria falar com alguém sobre, sobre esse filme, né, do Estágio Catão Suicida, que eu assisti recentemente, e que viagem que é esse filme, cara, eu queria falar um pouco sobre isso, porque, enfim, faz tempo que eu não vi um filme assim, que a galera está falando, pegar pauta quente, eu sempre perco as pautas quentes, sempre falo das coisas atrasadas, porque eu sou terrível para isso, então, sei lá, estava afim de conversar um pouco com vocês, tá bom? Não sejam bem vindos quem está entendo aí, eu sei que é um momento ruim para, para, para a live, né, eu acho que está bom, gente, só para saber se eu estou no caminho certo, testando aqui minhas ferramentas, pronto, show, olá Isaac, olá Gabriel, e aí, abre minhas referências aqui, minhas imagens, cadê, perdi a imagem, não sei o que eu botei mais, fechei sem querer, mas, gente, aqui, achei, vou botar ela aqui no cantinho, pronto, áudio funcionando, imagem funcionando, imagina, então, é desenhar, salve dente, chego agora também, dente espinheiro, boa tarde, está chegando agora, galera, galera, eu queria desenhar um pouquinho mais desse projeto doido aqui de travessia, que não é tão de travessia, é um negócio meio, uns testes que eu estou fazendo, né, de conceito aqui, para umas paradas, e aproveitar para começar com vocês, lembrando, quem está chegando agora aí, lembrando que temos um quadrinho novo da Guará em pré-venda na Amazon, né, não se esqueçam disso, então, se você, faço o caminho aqui do lado, se vocês estão querendo ler um quadrinho novo, um quadrinho maneiro aí, Crisálida é um absurdo, sabe o vídeo hoje, né, acho que quem está aqui deve ter visto o vídeo de hoje mais cedo, cara, eu estou apaixonado por esse quadrinho, sério mesmo, apaixonado, é, eu falei, para mim é o sucessor espiritual do Meneghete, assim, é, mesma vibe, mesma vibe, então, recomendo fortemente, a quem não conhece, dá uma pesquisada aqui, tem que ver, assistir esse outro vídeo depois, né, o vídeo do, do Crisálida, que está bem legal, e vamos falar de quadrinho suicida, que eu estou afim de falar de quadrinho suicida, gente, vocês viram esse filme? Sério mesmo, eu fiquei bem animado, cara, porque falaram bem desse filme, eu falei, ah, eu vou, vou assistir então, né, mas eu fui muito expectativa não, não, fui achando que ia ser gastação, ia ser mais um filme da DC, porque, não boto a pena DC, sinceramente, não boto a pena DC, mas não é que o filme foi legal, cara, o filme é bom, o filme é divertido, então, eu fiquei genuinamente surpreso, porque a DC só me decepcionou, desde que eu entendo por gente, sacou? É, cara, o filme é bom, o filme é bom, assim, o filme entende o quão zoado foi o outro, eu acho que a onda desse filme é minha, que é Deadpool, sabe, porque aquele filme Deadpool original foi muito ruim, e aí o Ryan Reynolds quis fazer um filme decente no Deadpool, tipo assim, sem ignorar que o outro existia, sabe, teve um pouco disso, aquele outro filme era muito ruim, a galera se ligou que era muito ruim e falou, não, vamos gastar e vamos fazer, assim, fingir que ele ia, né, fazer um filme agora que é na moral, sacou? E foi assim que aconteceu, e eu acho que funcionou, assim, sinceramente, eu sei que a barra estava baixa, né, porque, assim, o primeiro filme é realmente, cara, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha do primeiro filme, inclusive ele ter ganho um Oscar, eu acho que é um desserviço à comunidade da academia, né, de Hollywood, que eu acho que é um filme, como ele tem maquiagem boa, assim, o que ele fez pelo cinema americano, assim, devia ser proibido de concorrer, isso é, foi muito ruim mesmo, muito deplorável, de vergonha ali assistindo, mas, é, então, assim, o nosso explicativo está muito lá embaixo, né, o nosso, nossa barra de referência está muito lá embaixo, quando eu vi esse filme, ele não é uma grande maravilha, não é, tipo, nossa, que filme incrível, é um bom filme, e só ser um bom filme comparado ao outro já faz ele ser bizarramente bom, entende? Porque o nosso parâmetro, nossa referência era muito ruim, né, então é interessante também pensar como que nossas, nossas, é, referências influenciam como que a gente percebe um determinado peça de, 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 né, um filme, ou uma série, ou o que quer que seja, interessante pensar isso. E você, gente? É, o Cavalho das Trevas é legal, aquele segundo também é legal, o do, do, o do, do cara que morreu lá no Rio Fledger, e, porra, o terceiro é horroroso também, eu acho, nossa, acho um dos piores, acho que é muito ruim, gente, aquele do Bane é muito, muito ruim mesmo, assim, também dá uma vergonha ali, esse, sabia? É bem, bem ruim. Então, ele é, DC, DC é muito fraco, a Bafilha, cara, tem que, tem que admitir, eles são muito fraquinhos. Não, não gostei desse bicho aqui. Dormir de caçadinho? Não, porra. É, inclusive, tô abolindo do, dormir com roupas, eu acho que, faz mal pra saúde. Tenho dormido mais, mais leve ultimamente. Mas, enfim, mas o filme do novo é muito bom, quer dizer, é muito bom, é, 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 é divertido, então, eu recomendo, quem não assistiu ainda e tava com medo de ver, que nem eu tava também, né, achando que ia ser horrível, igual, todas as outras coisas que a DC faz no cinema, me surpreendeu positivamente, então, eu fiquei feliz e eu acho que vale a pena recomendar esse filme pra, esse filme, pros senhoras e senhores aí. É, aproveitando que a gente tá aqui, gente, vocês tão curtindo o Amanac, cara? Porque, reza a lenda, inclusive, muito em breve vocês vão saber da notícia, de que tem novidade do Amanac vindo aí, novidades importantes, pro Amanac. Tô até envolvendo o que eu tô desenhando aqui, hein. Olha a novidade. Ah, então, Gabriel, é um bom filme mesmo, é um bom filme. É, ele cumpre todas as, né, ticker, todas as, 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 regrinhas de roteiro, quando você pensa em regrinha de roteiro, né, tá tudo lá, bem feitinho, é feito, é feito na, 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 na... By the book, digamos assim, entendeu? Não tem nada inovador, mas ele, é o que ele se propõe a entregar, ele entrega bem, bem feito, né. E pra mim isso é o suficiente, cara, eu sempre falo isso até pra quadrinho também, é, meus alunos, inclusive. Melhor você fazer um quadrinho, é, razoável, tipo assim, com uma proposta simples, mas que você entrega tudo, sacou? Do que você querer fazer um quadrinho megalomaníaco, gigante, que vai mudar tudo, tá ligado? E não conseguir dar conta de fazer, e ficar só ruim, entendeu? Então, melhor, feito que perfeito, é um quadrinho, um filme, que se propõe a pouco, entrega a pouco, é, do que um negócio absurdo, enorme, que você não vai conseguir fazer. E eu acho que ali, eles, não, nem propuseram a entregar a pouco, eles propuseram a entregar uma parada simples, e entregaram, né, filme de ação, forradaria, eu, eu, esse filme me deixou um pouquinho consciente, de uma parada que eu não costumo me incomodar muito, mas esse filme me incomodou, que é a banalização da violência. Banalização da violência, é um negócio que, sei lá, nunca fui, nunca liguei muito, mas realmente, nesse filme, cara, fica, assim, bem óbvio que a parada é pra ser uma galhofa, porque, assim, as piadas são feitas em como se mata a gente, tá ligado? Como a gente morre fácil. Então, isso me incomodou um pouquinho, assim, não com o filme em si, mas com a gente, como que a gente acha maneiro, tá ligado? Como que todo mundo vai sair do cinema e fala, nossa, cinema ou da TV, né? Nossa, que, que, que incrível, que legal, que divertido ele matando, as pessoas matando de várias formas inusitadas. E eu não sei até que ponto que era pra gente achar isso legal, não, tá ligado? Ainda mais em tempo que a gente vive hoje, acho um pouco preocupante a gente estar achando essas coisas maneiras ainda, sabe? Gente, o Omanac é o Omanac Iguará, o Omanac Iguará que a gente publica, olha só, mensalmente, é isso aqui, ó. Agora o meu cenário novo que eu posso mostrar essas coisas. O Omanac Iguará que você pode assinar e receber na sua casa todo mês, inclusive, o Omanac Iguará que é 4, deve estar sendo enviado pra vocês nos próximos dias aí, que se não, não ficou enviado ainda, né? Deve estar chegando pra vocês. E eu já tô com uma surpresinha aqui, tá? Nem não sei pra ninguém ainda. Isso aqui é, primeiramente, que vocês vão ver esse negócio na vida de vocês, tá? Nem falei pra redes sociais nem nada. Mas é só. Já temos o Omanac Iguará em mãos, tá? Mas aqui é segredo. Ninguém viu, não. Ninguém viu, não. Depois vocês veem isso aí, tá? Enfim. Spoiler que não era pra estar mostrando. Eu me empolgo pra fazer essas lives. Mas é isso, Gabriel. O Omanac é uma coletânea de quadrinhos nacionais, né? Mensal. Com a nata do quadrinho brasileiro, sério mesmo. A galera que trabalha pra fora e tal. Tá todo mundo publicando no Omanac. Que eu edito, né? Que eu coordeno essas galera. E, cara, é melhor publicar essa nacional num momento, assim. Eu sei que eu tô suspeito pra falar isso. Mas eu considero, de verdade. Porque ele é muito barato, cara. É R$ 25,90, sacou? Pra você assinar 4 histórias, 112 páginas, todo mês, com frete grátis. É muita vantagem, maluco. Sério mesmo. A gente, assim, penou pra conseguir fazer esse preço, essas condições. Mas tá rolando. Então, assim, se você custa o quadrinho nacional ou quer conhecer melhor o quadrinho nacional, não tem melhor jeito do que o Omanac Pará. Sério mesmo. Então, eu recomendo aí. Se você não tá ligado ainda, nunca é tarde pra conhecer o Omanac Pará. Tá bom? É, eu dei meus polezinhos que eu não devia. Passei do ponto. Perdão, gente. Perdão, perdão. Boa tarde, pessoal. Quem tá chegando aí agora. Inclusive, eu tô sentindo que tá com pouca gente aqui na live, mas é normal, né? É porque é um dia inusitado, eu fiz uma parada na surpresa. É isso aí. Mas comentem coisas, gente. Eu quero que a gente se falem um pouquinho comigo também pra poder saber o que eu falo, senão eu fico sem pauta aqui, gente. Me ajudem. Tô desenhando. Se vocês querem só ver o desenhando, beleza também. Fico só desenhando, mas... Mas eu queria também conversar. Eu gosto dessa live pra conversar. Sou um cara conversadeiro. Gabriel, essa tua comparação com a Shonen Jump é excelente porque, de fato, a Shonen Jump é a nossa referência principal. E é bem parecida com a Shonen Jump até no sentido de que, tipo assim, as histórias são seriadas, né? E aí, por exemplo, acaba uma série onde, vamos supor, aconteceu com o Santo, né? Santo acabou no Amanak 3. E aí, vai entrar outro no lugar. A Amanak 4 é a outra série que tá no lugar, entendeu? São sempre quatro histórias. E elas vão se revezando, né? Acaba uma, começa a outra. Então, a gente vai seguindo meio que o fluxo do público. Se o público quer ver mais uma história, menos a outra, a gente vai colocando de acordo com o que a galera tá querendo ler, entendeu? Cara, tá muito legal. Essa aplicação realmente é meu orgulho, assim, máximo, no momento. Tô muito satisfeito de estar produzindo ela junto com a galera toda. A galera é muito competente, muito boa. E é isso. Cara, assina lá, sério mesmo. Tem ninguém que tá na descrição, eu acho, pra assinar o Amanak. Vale muito a pena, é muito barato, entendeu? E é muito bom, é muito bom mesmo. A galera, assim, eu acho engraçado que todo mundo com quem eu falo, fala assim, cara, a qualidade do Amanak é absurda, tá ligado? Todo mundo que já leu, achou maneiro. Nossa nota luta agora com o Amanak é chegar, é chegar em mais gente, entendeu? Porque todo mundo que a gente chega, fala, pô, que legal, entendeu? Realmente não tem muito pra onde correr, não. É muito bom. Cara, sobre os tomos de testa, eu tenho, ó, eu tenho impresso em entregar os meus pais, não tá nem comigo. Mas eu tenho sim. Mas eu não sei se eu quero vender, entendeu? Não sei, não sei. Não tem, né? Sei lá. É uma parada que não me representa mais, sabe? Pra quem não sabe, o tomo de testa foi o meu primeiro quadrinho. Já tem muitos anos que eu fiz ele. E, inclusive, é no mesmo universo que essa história aqui, né? Que eu tô desenhando agora. Mas eu não sei, eu não sei se eu... Mas é mensagem pra mim, vamos conversar. Tem que ver quando é que vai ser isso também, né? Porque eu vou mandar pra você só quando eu for pro Rio. Vai demorar um pouquinho. Mas posso mandar, posso mandar. É uma raridade, tá? Acho que eu tenho lá, são bem poucas. A maioria foi vendida já. Mas eu acho que dá pra gente conversar sim. Manda mensagem pra mim. Mas eu recomendo que, pra quem não tá ligado, quer conhecer um pouco mais sobre tomos de testa e tal, leia a travessia, gente. Que é esse quadrinho aqui, né? Leia a travessia que tá saindo de graça todo domingo, tá? Lá no Flipthru. Recomendo fortemente. É muito legal. É o meu quadrinho favorito nesse momento de trabalhar assim. Tô gostando muito, meu favorito é da vida, na verdade, né? Acho que de produção é o que eu mais gosto de fazer. E é muito divertido de fazer. Ele é todo mudo, inclusive. Eita. Cara, ô Marcos, o que o meu desafio como artista... Eu tenho duas coisas que, assim... O que que eu busco? Eu busco escrever o meu livro sobre cenário pra quadrinho. Na verdade, é o meu grande sonho. Já não tenho tempo, tá ligado? Eu quero muito escrever esse livro. Mas eu não consegui ainda sentar pra escrever porque eu não tenho tempo. O que me leva ao meu maior desafio, que é tempo. Entendeu? Eu faço muita coisa. Eu dou muita aula lá na faculdade, nos meus cursos. Eu corri na galera da Guará. Eu gravo vídeo. Eu faço muita coisa, muita coisa. Eu não tenho tempo mais de tocar meus projetos, entendeu? Isso inclui tanto desenhar quadrinhos... Isso aqui é uma raridade. Isso aqui eu tô fazendo um... Tanto que eu nem falo que isso aqui é uma travessia de verdade. Isso aqui é um projeto que eu tô fazendo, tipo assim... Desenhando uma página a cada mês, entendeu? Porque eu não tenho tempo de parar um pouquinho pra relaxar e fazer. Mais uma coisa pra relaxar, sabe? Então, é... É isso. É arrumar tempo. Mas o maior desafio é esse. A gente começa a ter muita coisa pra fazer. Tem que pagar as contas. Eu vou casar esse ano. Então, assim, muita coisa pra fazer e eu não tenho tempo mais de trabalhar. E, assim, é duro porque eu trabalho com quadrinho, tá ligado? Não é como se não tivesse tempo que eu tô, sei lá, no meu trabalho no banco. Não. Eu tô fazendo quadrinho. Eu tô fazendo quadrinho pra Guará. Não é meu quadrinho, entendeu? Seu quadrinho tá Guará. Aqui é muito bom, óbvio. Assim, eu curto tá fazendo eles. É claro. Participar disso é muito importante. Inclusive, uma escolha é minha, né? Eu parei um pouquinho de fazer meus quadrinhos justamente pra poder me dedicar a fazer os quadrinhos da Guará, sabe? Mas é meio frustrante às vezes, entendeu? O fato é que eu sei que eu não tenho tempo de fazer o que eu quero fazer. Mesmo com meus projetos pessoais porque eu tô pilhado fazendo as coisas da Guará, entendeu? Mas eu ainda acho que eu, assim, a seleção que eu tomei, uma decisão que foi tomada, pelo seguinte motivo. Eu acho que eu faço mais bem a cena, né? No sentido de, sei lá, ajudar as pessoas, né? Como eu faço no canal aqui, de ensinar a galera, de fazer a cena crescer. Eu acho que eu faço melhor pra cena se eu editar a Guará, entendeu? Se eu fizer meus quadrinhos, vai ser uma coisa meio egoísta. Tipo assim, eu vou fazer meus quadrinhos, beleza. Mas se eu editar a Guará, eu vou estar produzindo quadrinhos, tá ajudando, fomentando muito mais gente. Mais de 30 artistas que trabalham comigo hoje em dia, tá ligado? Então eu acho que eu faço o melhor pra cena de quadrinho nacional. Editar a Guará e não fazer meus quadrinhos. Então tá tudo bem. Eu tô meio que um pouco em paz com isso, eu acho. Eu acho também, sei lá. Sugestão de vídeo. A gente tá no traço de um artista pra desenhar quadrinhos. Ah, legal, né? Como entender pegar referência, né? Cara, eu sempre falo muito disso nas minhas aulas, inclusive, né? Sobre como que você é meio que uma curte de retalho. Você vai pegando um pouquinho de cada referência sua. E é isso. Não tem muito como fugir, não. Você vai ser uma mágoa das suas referências, sempre. Entendeu? Mas é legal, talvez, fazer um vídeo sobre... É porque eu tô sem tempo de fazer vídeo, gente. De verdade. Eu tô com... Inclusive, meus próprios próximos vídeos aí... Você vai ver que eu já tô com esse cenário aqui, que tá bem bonitinho agora. Mas os vídeos do próximo mês todo aí são vídeos que eu já tinha gravado, entendeu? Porque eu tô gravando um vídeo adiantado pra poder ter tempo de fazer as paradas. Porque eu não tô tendo tempo. Tá muito puxado, gente. Tá muito puxado mesmo. Tá? Minha vida tá... Tá encolada. Eu queria muito ter mais tempo, inclusive. Tô uma mágoa aqui. Tô muito. Só pra vocês um pouco. Fala alguma coisa aí comigo. E dêem like no vídeo. Ô, Lucas aí. Rapaz, falei de você hoje, cara. Vou até anotar aqui. Amanhã vou pôr o meu e-mail. Coisa boa, hein? E-mail é coisa boa. E-mail... Lucas... Eu conheço o trabalho do Luga, gente. É muito bom. King Shark ou Sebastian? Pô, King Shark. King Shark é muito responsável. Achei ele uma personagem incrível. O Sebastian é mais um. Eu não acho ele tão interessante, não. Já o King Shark tem personalidade. Eu queria ver mais coisas dele. Eu queria ver como ele chegou até ali, tá ligado? Por que ele tá preso. Eu acho que é assim mais interessante. Com certeza. Então, eu sou o time King Shark. Total. Inclusive, depois eu descobri naquela entrevista que a menina deu. Que a... A personagem lá da... Da... É... Ratch Hunter, eu acho. É... Ratch Hunter. Ela... Ela... Ela é portuguesa mesmo, né? Ela fala português e tal. Eu achei que no filme ela falava, não, vim em Portugal e tal. Mas eu achei que fosse o personagem. Tinha noção de que de fato a menina era portuguesa. Achei ele é igual pra caramba isso. Tem um pouco de visibilidade pros portugueses. Enfim, pra língua portuguesa também como um todo. Cara, então. Sobre esse CXP, maluco. Ó. Assim, não vou botar uma no fogo. Mas eu já conversei com gente aí. Galera do mercado. Galera envolvida com produção da CXP. E, cara. Não vai rolar esse ano não, maluco. Não vai não. Tá? É... Eu acho importante não rolar, inclusive. Tá? Porque eu acho que não é o momento pra rolar esse CXP ainda não. Mas então relaxa. Não crie expectativa. Não vai rolar esse CXP esse ano. Fiquem relaxados aí, tá gente? Não é o momento ainda. Tá? Ah, legal essa pergunta. Eu tô usando, cara. Os Brushes do Megapack do Kyle. Tá? Que é isso aqui, ó. Aí eu gosto desse... Desenho... Desse lápis animador. 2016. Pra mim não é um lápis. Eu uso um lápis normal, entendeu? E depois eu uso só o Belgian Comics, que eu gosto pra fazer quadrinho, né, europeu. Que é o que eu me amar. Eu uso Belgian Comics pra fazer minha arte final. E é isso. Não tem muito mistério não. Eu sou bem simples com esse caso de Brush, sabia? Não sou esse cara que não tem mil Brushes diferentes. Eu não tenho. Queria ter, inclusive. Queria ter esse cara que usa vários Brushes. Mas não... Não dá, não. Eu não vi animação ainda, cara. Tá legal a animação? Não vi ainda, acredita? Tem que ir lá sentar e ver, inclusive. A animação é no Itbuyuk, tá essa animação? Eu só ouvi falar dela, mas eu não cheguei a ver nada, não. O Itbuyuk não demorou, eu vou procurar, então. Eu botei Itbuyuk agora, porque tá mais barato que Netflix, né? Netflix deu uma encarecida forte. Cara, esse Amanak tira tão bem, maluco. Eu tô aqui desenhando muito com o... Nossa, muito gostoso esse cheiro. Que isso. Inclusive, esse Amanak 5, que ninguém viu ainda, até sequer de compresa. Tem umas novidades que, meu irmão, esse é o Amanak que vai mudar muita coisa. Já quando a gente começa, aqui tem 5 histórias, né? Não são só 4. Então, o Amanak tem 5 histórias. Mas, os extras dele, que vem no finalzinho da revista, são os extras mais mind-blowing, que vocês vão... Já viram. Com certeza, sim. Sério mesmo. Pode confiar. Confia no pai. O que você tá falando comigo aqui? Peraí, tô meio perdido nas notificações. Não, isso é funcionário rapidinho, tá, gente? Vou só rabiscar essa página aqui. Não vou nem fazer arte final, eu acho. Só vou... Ah, a página de Luan, pra quem não viu ainda, ó. Essa é a página. O que eu vou fazer é só dar uma garibada nesse desenho aqui, que tão meio toscos. E aí, acho que arte final, eu ainda não vou dar tempo de fazer, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho. Tem meia hora de live só mais. E depois eu tenho que fazer... Cara, tá difícil, viu? Eu tô realmente sem tempo. De fazer nada. E aí, mano, beleza? Perguntou se pensa em fazer algum material de curso pra deixar online. Eu não sei, cara. Assim, tem aquelas aulas que eu faço... No final do semestre, geralmente eu faço aquelas aulas... Aula aberta, né? E é isso. Não sei se eu quero fazer mais coisa que isso não. Eu gosto do meu formato de aula, aula normal, sem ser aula gravada, sabe? Acho que a aula gravada não funciona tão bem assim pro meu conteúdo. Mas... Não descarta... É porque eu não tenho tempo, maluco. Na minha vida, tudo resume a não ter tempo. Tá ligado? Isso aqui, inclusive, como eu falei, não tenho tempo pra fazer isso aqui. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, isso aqui eu estou relaxando. É o momento que eu tenho pra relaxar. Eu tô trabalhando. Porque eu gosto de fazer isso aqui e é o jeito que eu conseguir tocar meu projeto. A passo de... Formiga, a passo de minhoca. A minhoca não tem passo. Tá ligado? Porque é o que dá pra fazer. Então, assim, tá bem difícil pra mim. Esse semestre tá muito puxado. Muito mesmo. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, Cleb. Galera, meus alunos. Os alunos estão aí com peso hoje, hein? Os alunos estão que estão. É isso aí. Sejam bem-vindos, gente. O maluco barrigudão aqui. Pode me fazer esses tecidos assim, gente. Me amar. Assim, é meio jogado, mas ele passa a volumetria que eu preciso, sacou? Aqui, assim. Tá bom. Tá bom não, ficou ruim. Também não, é só falar que eu tô falando assim, sem referência, tranquilo. Aí vem, passa a mão cagadíssima, sem referência. Tá bom. Tá bom. Esse aqui é o... Esse aqui é um dos vilões da história, esse maluco aqui. Vilão também é complicado. Não sei se vilão é a palavra pra classificar ainda não. Mas ele é um cara que... Mas ele é um cara que... Ah, ele é vilão sim. Ele é vilão sim. Essa é a mesa de Galmão, gente. Exatamente. A mesa de Galmão. Tá pra sair um vídeo, inclusive, resenhando essa mesa que até hoje não saiu porque eu tô embolado com um monte de coisa. Mas vai sair, tá? Esse vídeo tá gravado já. Só falta o casinho botar no calendário pra gente fazer acontecer. Tá bom? Na verdade, não gostei disso aqui. Tá muito esbelto. Tá mais gordinho. Esse bloco é mais gordinho. Agora sim. Esse é uma muito boa, gente. Recomendo, tá? É uma boa mesa. Fiquei bem satisfeito com essa compra que eu fiz. Pois é, comparada com... Com a concorrência, né? Com o Acum e tal. Ele é bem mais barato. Bem mais, entendeu? Então compensa, cara. Se você pretende usar de fato, né? Compensa mesmo. Esse cara já é um pouco mais velho. Já tem sua idadezinha. Com a concorrência avançada. Deixar ele bem carromcudo. Com um boladaço. Eu quero fazer isso aqui agora. Esse quadro aqui eu tô curioso pra fazer. Convocatória. Boa pergunta, cara. Convocatória. Nem olhei, pra ser sincero. Eu tô tão enrolado que eu acabei nem... Eu lembro que logo na primeira semana tinha já uns projetos. A galera que já entrou, tipo assim, abriu e entrou, tá ligado? Teve esse povo que tava já preparado pra convocatória. É assim que abriu, eles entraram. Mas eu não olhei mais. Confesso que eu não olhei mais. Inclusive, tem até que olhar. Como é que tá, né? Mas, cara, os projetos que entraram logo de início, assim, já foram muito bons. A gente vai lá que é projeto de risco. A galera tá vindo... Tá entendendo onde é que é o sarrafo, tá ligado? Entendendo qual é a qualidade que a gente tá procurando. O que eu acho ótimo. Sério mesmo. Porque a gente... No ano passado, a gente passou por muitos projetos... Que não estavam prontos, tá ligado? Não era aquilo. A galera muito nova. Que não tá ligada no que tem que fazer. Tanto que a gente vai ter esse critério esse ano, né? De que eu vou olhar, assim... Eu vou, de fato, selecionar só entre os projetos... É... Melhor colocar, né? Que os que já estão direitinho aqui, passaram pela primeira fase, entendeu? É, tem a Gleck que já fica na expectativa, com certeza. Inclusive, o Mano tá na minha turma de quadrinho intermediário. Que meio que combinou de fazer convocatório. Então, a gente tá até usando as aulas pra orientar a galera pra fazer convocatório. Então, já sei que vai ter uma galera muito boa, que eu já conheço. O trabalho, né? Tem alunos meus. E alunos não. São os alunos meus mesmo, né? Que vão participar. Então, já sei que vai ser responsa esse ano. O que é muito bom. E é isso, né, galera? A galera que já me conhece, que já fez o curso comigo, sabe o que eu vou pedir. A galera do curso já tá mais calejada, né? Conhece o meu estilo, o que que a gente... Não só o meu estilo, o estilo da Guará, né? O que que a gente quer ver no almanac, né? Então, faz todo sentido. É, este é uma que já tá encaminhada, assim, né? Ela quer, ela quer porque quer. Tá trabalhando pra isso. Vamos ver. Vamos ver. Nada, o controle, você não promete, viu? Não só, assim... Eu não tô nem esperando, nem gostaria, na verdade, que você peça tantas inscrições do ano passado. Mas eu queria qualidade. Eu queria muito ver qualidade. Porque, olha... Se as coisas virem como tão vindo, como aqueles primeiros que eu vi, cara... Vai ser absurdo. Pô, mano, eu acho legal passar pra outras... Assim, é... Transitar em todos os caminhos, entendeu? Em todas as etapas. Acho maneiro pra caramba isso. Sou fã de você ter ido mais pro roteiro dessa vez. Acho legal. É isso, né, cara? Um bom roteirista tem que saber desenhar. E, mano, a gente tem que saber um pouco de roteiro também, pra conseguir entender as situações. Entender o que tá acontecendo. Né? Eu acho importantíssimo tudo isso. Falando em quadrinhos BR, acho que também você ficou... Você já ficou, viu, ouviu sobre o quadrinho do Filippo Algozzi? Cara... Todo mundo da série conhece o Filippo Algozzi, entendeu? Infelizmente. Ele é... Ele é... Espirou o cara da cabeça, meu louco. Depois eu olho... Ele tem um canal no YouTube. Depois eu olho o que esse cara bota no YouTube. Se tem uma noção do tipo de material que ele produz. Cara, não vale a pena não. Inclusive, não recomendo não. Sendo bem sincero, tá? Você não vai se arrepender em nada, em pular esses quadrinhos do Filippo Algozzi. Sério mesmo. É... Tentando achar na manga do pai. Tem limite... Cara... Tem limite. O limite é o prazo, meu. Eu sempre falo isso. Eu peguei na arquitetura essa parada. Que, tipo assim... A arquitetura é um negócio. Igual o quadrinho, né? Se você quiser, cara... Não acaba nunca. Porque você vai ficar sempre fazendo. Sempre dá pra melhorar. Porque não tem o jeito certo de fazer, entendeu? Sempre dá pra melhorar. Sempre tem o jeito de se fazer ficar um pouquinho mais maneiro. Um pouquinho mais interessante. Então... O jeito de resolver essa questão... É se dar prazo. Falar, meu irmão... Tem que estar pronto no dia tal. No dia tal, o que tiver, eu vou fazer. Entendeu? Senão a gente vai querer mudar o tempo todo. E vai mesmo. E vai ficar melhor eventualmente. Mas assim... Não é sobre isso. É sobre você terminar o trabalho. Só com o antes feito que perfeito, sabe? Então, se você ficar querendo só mudar, mudar, mudar... Você vai fazer o mesmo quadrinho pra sempre. Porque você vai sempre querer alterar. Quando você tiver um quadrinho, sei lá... Dez páginas. Quando chega na página dez, vai querer mudar a primeira. E... Se o ciclo volta, entendeu? Então, tem que falar assim... Não. Chega. Não vou mais mexer. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que eu aconselho a galera. Ter desde o início um prazo final, entendeu? Um prazo de entrega. Porque você vai se colocar esse prazo e vai cumprir. É isso aí. Cara, meio grandão esse aqui, né? Legal. Um cara forte também é bom. E ele tá carregando os negócios aqui. Tipo, uns tapetes que ele tá levando. É, possibilidade sempre tem, Cleve. Mas... Vale a pena? Sabe assim? O Flipthru é muito legal, mas ele não tá ainda pronto pra ser a grande plataforma de quadrinho nacional. Entendeu? Ele tem um circuito um pouco lento. E é porque o Marcos não tem como financiar isso melhor. Entendeu? Ele faz isso aí do bolso dele, do jeito que ele pode. O dia que o Flipthru tiver investimento, de fato, né? Aí o jogo muda. Né? Mas ele precisa desse investimento. Não tem como. Sacou? Não tem como. Nesse momento não tem como. Ele ser o grande... É... Essa grande plataforma que vai abrigar todo mundo, sabe? Aqui você é arquivo PDF, você diz o quadrinho inteiro, né? Tipo, a gráfica nova. Dá, ué? Tem gente que faz isso. São as histórias completas que tem lá no Flipthru. Até existe já. Mas aí pra você comprar essas histórias, eu acho que ainda não tem nenhuma disponível. Pra comprar são só as séries. Até porque, gente, pra gente fazer monetizar esse esquema de quadrinho webcomic, é complicado você pagar por ele. A galera não paga muito. A galera paga muito pra ver na frente, né? Então, esse... Você pagar pra ver na frente dos outros é uma coisa muito comum. Até na gringa. Só pagar... Não sei se vende tanto assim. Porque... O que que vende o comprar adiantado? É... O que que vende? O cara já tá fã de personagens, entendeu? O cara já acompanha aquela história. Então, ele quer ver mais. Ele quer saciar o desejo dele. Sacou? Por isso que ele compra. Agora, se você não conhece ninguém, não conhece nenhum personagem, o que que ele vai comprar, sabe? Então, é complicado. Tanto que tem coisa de graça. Então, ainda não tá claro pra ninguém, na verdade, como monetiza... Como se monetiza quadrinho nesse modelo... É... Webcomic. Entendeu? Não temos essa resposta. Quem sabe em breve. Quem sabe. Essa história aqui é uma travessia, é um spin-off? Não. Não é. É... 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 Mais ou menos. Mais ou menos. É um... Mais ou menos. Sabe os extras do Teocrasilha? Que... Que vem... É... Que não são a história principal, mas... São, de alguma forma. A gente não compor a história principal. Isso aqui é a gente compor a história principal. Então... Não sei se eu consigo chamar isso de spin-off, não. Porque se eu falar, ela é spoiler, entendeu? Porque ela envolve o explorador. Ela é sobre o explorador. Entendeu? E ela tá ligada diretamente com... Com a... Com a outra. Diretamente mesmo. Com a... Com o resto das histórias, né? Então... Não. Não é spin-off, não. Ela faz parte da história regular, mesmo. É isso aí. Bate o martelo. Vamos lá. Já que você chamou... Perguntou se é prólogo. Eu diria, então, que é um interlúdio. Vai. É um interlúdio. A história do... 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 Do travessia. Acaba. Ali no... Travessia 6, né? O equivalente ao travessia 6. Que vai sair no flip-through e tal. E isso aqui seria um... Um interlúdio... Entre... Entre isso e o que tá por vir aí. Mais pra frente. Tá por pé escrito, inclusive. Sacou? Eita. Também, tipo assim. Não tem a próxima temporada ainda. Mas isso aqui vai te deixar ocupado. Entendeu? Pô, cara. Você ia fazer quadrinho de menor de idade? Você tá na melhor dos mundos, cara. Você tem tempo sobrando. Na sua vida. Você tem que só estudar. Né? Imagina. Não sei como é que é a sua vida, né? Mas, geralmente, na menor de idade, tem que só estudar, mano. Então, vai estudar. Vai estudar pra escola e vai estudar também quadrinho. Entendeu? E quando você tiver uma maior de idade, você vai estar apto. Você ter editado muito. Vai ter um repertório gigantesco e vai estar pronto pra fazer quadrinho de verdade. Acho que é isso, cara. Quanto mais velho você começa a fazer quadrinho, claro que não é um problema, né? Muita gente já começa mais velho. Eu, inclusive, comecei mais velho. Mas, assim, você vai ter um monte de coisa pra fazer já. Um monte de tarefa, faculdade, trabalho. Você não tem nada disso. Então, é só você estudar, irmão. Você tem tempo. Vai estudar. O caminho é esse. Entendeu? Melhor de que é essa. E aí, fazer meu curso, fazer algum outro curso. Ou, então, ler bastante quadrinho também. Ler livros sobre quadrinho. Desenhar bastante. Fazer projetos. Mesmo que sejam projetos ruins. Entendeu? Ainda são ruins no momento, mas... Uma hora eles vão ser bons, sabe? Então, é nesse caminho. Vai ser isso aí. Fazer um coletinho em homenagem ao Denis Mello. Adora sair de colete na rua, assim. Só com colete, sem camisa por baixo. É o... É isso, maluco. Aproveita esse tempo que você tem, cara. Você é novo. Então, aproveita esse tempo pra... Pra sair na frente, sacou? Aí, muita gente fala. Não, tem que correr atrás das suas paradas. Não. Correr atrás nada. Tem que correr na frente dos outros. Entendeu? Aproveita que você descobriu isso. Se eu tivesse, sei lá, com 15 anos de descoberto o mundo dos quadrinhos. Imagina onde eu tá agora, maluco. Eu tido muito mais tempo pra ter estudado. Porque eu não tive tempo de estudar. Sacou? Então, é... Acho que é nessa linha aí. Demorou? Espero ter te ajudado, cara. Sobre... Oitava de transformação, planta de uma história interativa escrita? Como assim? Fiquei até curioso. Deixa eu olhar aqui. Você escolhe? É isso? Que doidira, hein? Cara, é interessante como conceito, mas... Fantasia no passado... É, só que não é quadrinho. Mas tudo bem também, assim. Não é quadrinho. Né? Mas acho legal. Acho legal, inclusive, que exista... É... Exista isso. O Flipthru aceite esse tipo de trabalho. É maneiro. Outro tipo de publicação. Acho válido. É isso aí. Ô, Diogo. Poste no Flipthru, cara. O Flipthru é a plataforma brasileira de quadrinho do Marcos Peck, que é bem legal. Tá? Então, recomendo. Você poste por lá. A comunidade é bem ativa, então, né? Vai ser maneiro pra você. Então, agora vai dar feedback pro seu trabalho e tal. Vai ser bom. Recomendo. E é de graça. Então, é o caminho é esse mesmo. Flipthru. Eu acho que é isso. 14 anos. É verdade, é verdade. O Juan tem 14 anos de aluno do Rafa. No caso, eu sou o Rafa. Então, é isso aí. O lado coisa. Ele foi o ganho da bolsa, inclusive. Cara, é fazer o que o Juan tá fazendo, sacou? É estudar, irmão. Correr atrás. Fazer os teus corres. Assim, vai com calma, porque você tem tempo. Você é jovem. Então, vai com calma. Você pode estar tranquilo, entendeu? Leia os quadrinhos de vez em quando. Leia literatura também. É importante você ler não só quadrinhos, mas literatura. Ver filme. Leia sobre quadrinhos. Não só ler quadrinhos, mas ler sobre quadrinhos. Então, acompanha o Erico Assis. Entendeu? Acompanha o meu trabalho também. Acompanha o blog da Guará, que a gente publica coisas legais lá também. Não é mais nesse sentido, cara. Entendeu? Sara, tem. Assim, a dica é fazer o meu curso de cenário, principalmente, mas usa grelhas, tá? Desenho sempre a partir de grelhas. Ou então a partir de fotorreferência, ou a partir de 3D. Ajuda muito. Entendo a perspectiva, né? Estudar perspectiva, eu imagino que seja o óbvio. Se você não tá conseguindo fazer os seus cenários, Estudar perspectiva é o que vai te dar um bom cenário, né? Com certeza. Então, eu imagino que você saiba disso. Caso não, extra perspectiva é o primeiro passo, tá? Eu, por exemplo, uso o cenário 3D. Eu modelo os ambientes todos, entendeu? Pra facilitar a minha vida. Que se fosse desenhar tudo, ia dar muito trabalho, ia demorar muito. Mas aí, é que tá, né? Eu não tenho muita perspectiva. Eu entudo a aula disso, né? E eu modelo meus próprios cenários. Então, eu consigo, enquanto eu modelo, eu tô aprendendo sobre os cenários também, né? É bem bom. Cada um tem o seu caminho. O lance é grelha, tá? Sempre que possível. E estudo a perspectiva. Sempre estudo a perspectiva, tá? Ah, irmão. Ô, 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 Johnny. Eu nunca li com a minha melhor lincha. Eu sei que ele é um idiota. É isso. Já tretou com várias pessoas que não precisavam da cena, entendeu? Ele tá aí pra causar. Não sei se vale a pena dar ibope pra esse tipo de produto, não. De tipo de abordagem. Então, nem falo muito, nem dou muita bola. É, ô, Shark Leão. É isso aí. É bom que a gente tem muito conteúdo maneiro na internet hoje em dia, né? Então, ajuda bastante, com certeza. É aproveitar isso, cara. Na minha época, eu não tinha esse monte de conteúdo. Tanto que eu comecei o canal porque eu não tinha esse conteúdo. E eu queria muito ter. Né? Então, é isso aí, cara. Aproveita. Tem muito canal legal falando sobre o quadrinho na internet. É só você procurar. E o meu é um que eu acho que eu gosto do meu conteúdo. E é um conteúdo que eu tento fazer pra quem faz quadrinho, não. Um conteúdo pra cena, pra quem quer ser artista. Eu acho importante. É isso aí. Vou falar de Crisálida, gente. Vamos falar de Crisálida. Todo mundo já pegou Crisálida? Essa belezinha que tá em pré-venda? Se não, tá na hora já, hein? De pegar Crisálida. Sério mesmo, tá muito bonito, galera. Tá muito bonito. Isso aqui eu tenho que fazer um adendo. Eu tenho que fazer um adendo nenhum, porque eu tenho que parar, porque já são seis horas. Que saco, hein? Não tenho que fazer nada. Praticamente nada. Vai, eu vou tentar fazer um pouquinho de arte final aqui, só pra dar o ar da graça, vai. Agora eu não sei o que eu não fiz. Ué, o que eu fiz aqui? Ué, isso aqui tem qual camada. Olha esse besteira aqui. Restinho na camada errada. Só pra não ficar... Fazer esse rosto aqui, vai. Depois eu paro. Não. Eu não tô nem gostando do que eu tô fazendo. Eu não tô nem gostando do que eu tô fazendo. Tá quietinho pra caramba hoje, né? Eu confesso que eu também tô meio cansado, então não consigo ficar muito animado. Eu tô animado porque as coisas tão dando certo no quadrinho, na Guará. Primeiro lugar. Né? É... Da Amazon, gente. Crisales, é o primeiro lugar da Amazon. Não sei se vocês viram isso. Eu tô muito orgulhoso. Mas é o que me alegra. Eu tô... Assim, eu posso estar alegre e cansado, né? Porque pode. O universo permite isso. Então, é o meu caso, nesse momento. É... Obrigado. Estou fazendo um pouco melhor do que deveria. Estou com a cara de bunda, parece que tem uma bundinha na cara. Ah cara, a gente faz na gráfica, corta com a gráfica e imprime na gráfica, no trabalho editorial. Aí tem que envolve orçamento, envolve um monte de coisa, é complicadinho, confesso. Tá bom, vou deixar o meu... Meu bichinho... Cara, a pandemia na verdade atrasou bastante, porque o Amarak apareceu ano passado, ele saiu só esse ano por causa da pandemia. Mas no fim das contas, acho que, sei lá, acabou dando certo de alguma forma. A gente conseguiu chegar onde a gente queria, a gente está fazendo o que a gente queria, foi bom pra gente entender o mercado também e foi positivo no fim das contas. Então, é isso. Trabalhar com o que a gente tem, a gente tem a pandemia, a realidade é essa, vamos trabalhar com o que a gente tem. fazer o melhor dentro do possível, né? Tá complicado. Por exemplo, se a gente estivesse tendo evento de quadrinho agora, ia ser muito mais fácil chegar nas pessoas, né? Conversar. Muita gente não conhece o nosso trabalho ainda porque a gente está na pandemia. eu ia em evento direto, 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 todo mês quase. E não estou podendo ir, as pessoas conheciam o meu trabalho e o trabalho da Guará necessariamente por causa dos eventos, né? Então, atrapalhou com certeza. Mas ao mesmo tempo, foi a pandemia que fez a gente pensar no modelo de assinatura, então, talvez, sei lá, tenha sido bom em algum sentido. Tentar olhar o copo meio cheio, né? Ô, Denis. Depende, cara. Venderzinho é um negócio complicado hoje em dia porque hoje em dia é tão... Tão barato é complicado, mas assim, é bem mais barato do que era um tempo atrás publicar de fato, né? Publicar de bi. Então, eu sinto que como é realmente fácil publicar de bi, é realmente fácil você conseguir pagar uma gráfica e tal, o zine perdeu um pouco do seu valor gráfico, entendeu? Eu acho que ele não é mais tão poderoso como era antes, entendeu? Antes de redes sociais e tal, antes de a gente poder compartilhar a informação facilmente. Então, não sei, acho que dá muito trabalho fazer zine, muito trabalho mesmo. Eu não sei se o resultado payoff que você vai ter por ter feito esse zine é vantajoso. Como exercício eu acho válido, tá? Mas, para você de fato vender e ganhar dinheiro, a menos que você tenha um público muito nichado, sabe? Quem é aquele cara que vende coadinho na praia, tá ligado? Que tem aqui no Rio. É um cara muito nichado, aí beleza. Mas, se não for o seu caso, aí eu não sei se vale muito pra fazer zine, gente. Sério mesmo. Tem que imprimir, xerocar, grampear tudo. E a qualidade fica sempre aquém do que uma gráfica faria, né? Então, vai ter uma comparação, não tem como. O cara tá acostumado com uma linha de tutorial muito boa atualmente, entendeu? O cara vai comparar, sabe? Não tem muito o que fazer. Então, é ele se habilitar com isso. Por isso que eu acho que, não sei se nesse momento é melhor coisa fazer um zine, não. Vou fazer uma graça aqui na roupa dele. Gente, eu preciso sair. Eu preciso trabalhar. A vida tá difícil. Eu queria ficar desenhando com vocês pra sempre, mas, infelizmente, não dá. Tá bom? Vou me despedir aqui de vocês. Foi um prazer inalarrável. É... Ô Rião, o Silas é baratinho na Amazon, cara. É baratinho mesmo. Pega lá. Vale a pena, viu? O Silas é muito legal, eu gosto desse quadrinho. Meu segundo quadrinho... Inclusive, meu primeiro quadrinho vai ganhar prêmio, de fato, né? Ganhou prêmio no ano. Eu gostei também dessa live. Achei gostosinha de desenhar aqui com vocês. Saudade de fazer live, gente. Tô com muita saudade. Como eu disse, tô bem sem tempo. Então... São momentos assim que me ajudam a... A não surtar. Eu vou terminar esse moleque aqui, vai. Fala comigo lá, ô Denis. Fala por e-mail que é mais fácil, cara. Manda por e-mail que eu resolvo por e-mail melhor, entendeu? E a gente vê esse negócio dos tons. Só quando eu fui pro Rio de novo agora no aniversário. Inclusive, eu aceito o presente de aniversário, tá, gente? Primeiro de setembro. Quem quiser me dar um presente aí, tô aceitando, viu? Por me dar de presente, ser membro do canal. Pode me dar um mimo aqui no... Lá na Amazon, tem uma wishlist minha. De quadrinho que eu quero ler, que eu não comprei ainda. Se você quiser me dar um presente de aniversário, eu tô aceitando. Por causa dessa wishlist, tá? Só fica a dica aí, pra quem se interessar. Tá bom? A caixa postal tá rolando ainda. Manda pra caixa postal, exatamente. Eu tô aceitando, tá bom? A caixa postal eu pego uma vez por mês só. Porque é quando eu vou pro Rio. E aí, quando eu for pro Rio agora, pro aniversário. Passo ele na caixa postal. Então, quem quiser mandar um presentinho pro Rafa. A caixa postal estará na descrição do vídeo. Como sempre. E tá vindo coisa, viu? Sempre que eu vou no Rio tem coisa na caixa postal. Sempre faço aqueles unboxing. A gente fez um monte de unboxing recentemente, inclusive. A galera tá mandando coisa. Eu agradeço, tá gente? Obrigado por mandar essas paradas pra mim. Eu fico super bobo. Por não receber o quadrinho assim. Principalmente o quadrinho de, tipo assim... A galera independente, que mandou na raça, tá ligado? Fico todo bobo. Que a galera, tipo, confia em mim. Teve um brother que mandou um quadrinho que ele mandou imprimir. E encadernou só pra mandar pra mim. Não tem quadrinho impresso. Só eu tenho ele impresso, tá ligado? Eu achei isso incrível, cara. Incrível. Incrível mesmo. Sou muito grato a ele. A galera bota uma confiança no meu trabalho. Tipo assim. O cara vai ler, vai me dar um feedback. Vai me fazer crescer como artista. Então, acho isso muito legal. Fico muito, muito, muito emocionado mesmo com essas coisas. Tô até cuscando a tela, olha só. E chega. Esse cara colocou aqui, tá bom. Chega de fazer bonequinho por hoje. Gente, foi um prazer, tá? Vou ter que parar por aqui, infelizmente. Mas numa próxima a gente conversa mais, tá bom? Beijão, galera. Tchau, tchau. O Nicholas acabou de chegar e eu tô terminando a live. Perdão, cara. Valeu, galerinha. Abração. Até a próxima. Não se esqueçam. Prevendo do Crisalho ainda tá rolando. E a semana agora também, tá bom? Aquele abraço. Tá ficando bonito a minha página. Tô gostando dela. Valeu. Tchau, tchau.